Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre o Botafogo e sobre John Textor. Entrevistada pelo canal Metrópolis, a dirigente comentou como é a relação atual com o empresário norte-americano e elogiou o clube alvinegro. E falando em campeonato brasileiro, o último campeonato teve uma grande reviravolta, né? Quando todos esperavam que já havia um campeão quase declarado, o Palmeiras chegou no final da reta ali e tomou a dianteira, Leila. Este ano, a briga está bem acirrada agora no segundo turno também. E houve, por parte do presidente do Botafogo, do John Textor, quase um esperneio, né? Com críticas até pessoais à sua pessoa. 2024 está aí. Há uma possibilidade dessa virada de jogo acontecer de novo, né? Botafogo vinha muito bem. Como é essa relação entre você e o John Textor? Vocês já chegaram a conversar alguma vez depois daquela... Não, 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 não. Não conversamos. Eu não fui lá no Newton Santos. O Palmeiras joga lá. Eu não fui nesses jogos. Mas é muito importante ficar muito claro que eu tenho um profundo respeito pela instituição, pelo Botafogo, pelos atletas, pelos profissionais. Mas eles estão fazendo um belo trabalho. O campeonato está bem acirrado. Muito. Não é? E ano passado aconteceu tudo aquilo que todos nós presenciamos. Aliás, é por isso que o futebol é fantástico. Quando você pensa que é um clube, agora é um outro. Então, o futebol é fantástico. E você que está no futebol, você tem que estar preparada para ganhar e para perder. E eu estou preparada para isso. Eu ganho. Ok, maravilhoso. Eu perco. Ok. Vamos seguir o nosso caminho. Eu não vou ficar acusando o outro clube por causa de um tropeço. Porque isso acontece na vida. Então, eu fiquei muito chateada no passado por tudo que aconteceu, não é, não, pelo posicionamento, né, do dono do Botafogo. Mas isso são águas passadas. Eu gosto de olhar para frente. Eu sou uma mulher que não olha para trás. Nada vai ofuscar aquele título maravilhoso, histórico, que nós conquistamos. Então, eu sou uma mulher que olha para frente. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.